Saiba quem são os 13 atores já falecidos da novela A Usurpadora Mas antes de continuarmos eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações A Usurpadora foi exibida pela primeira vez na TV em fevereiro de 1998 no México Pouco mais de um ano depois foi exibida aqui no Brasil pelo SBT Fazendo muito sucesso entre o público brasileiro Neste vídeo vamos relembrar atores da trama que já morreram Ninhon Sevilha morreu em janeiro de 2015 aos 85 anos de idade Na novela A Usurpadora ela interpretou Cacilda Liberdade Lamarck morreu em dezembro de 2000 aos 92 anos de idade Na novela A Usurpadora ela deu vida a carinhosa vovó Piedade Magda Guzmã morreu em março de 2015 aos 83 anos de idade em consequência de um infarte Na novela A Usurpadora ela deu vida a personagem Adelina Maria Luisa Alcalá morreu em fevereiro de 2016 aos 72 anos de idade de causas naturais segundo familiares Na novela A Usurpadora ela viveu Filomena Tito Guizar morreu em dezembro de 1999 aos 91 anos de idade Na novela A Usurpadora ele interpretava o personagem Chico Silvia Derbez morreu em abril de 2002 aos 70 anos de idade em consequência de um câncer de pulmão Na novela A Usurpadora ela interpretou Isabel Rocha Silvia Caos morreu em abril de 2006 aos 72 anos de idade de câncer Na trama mexicana ela deu vida a personagem Antônia Rocha René Munhoz morreu em maio de 2000 aos 62 anos de idade Vítima de câncer no esôfago e complicações nos rins e no pulmão No folhetim ele deu vida ao personagem Luiz Felipe ou Moacir Miguel Córcega morreu em setembro de 2008 aos 78 anos de idade Deu um acidente vascular cerebral Na novela A Usurpadora ele interpretou o personagem Braulio Henrique Lizaldi faleceu em junho de 2013 aos 76 anos de idade Vítima de um câncer no fígado No folhetim mexicano ele deu vida ao personagem Alexandre Farina Irã Eorque faleceu em março de 2002 aos 64 anos de idade Após entrar em coma e sofrer um derrame cerebral Na novela ela deu vida a personagem Lourdes de Rezende Mesh Barba faleceu em janeiro de 2000 aos 77 anos de idade Vítima de um enfisema pulmonar Na novela A Usurpadora ela deu vida a personagem Abigail Rosales Irmã Torres faleceu em 2010 aos 83 anos de idade Na novela ela interpretou Eulália a enfermeira Olá noveleiros tudo bem com vocês Hoje eu vim aqui te convidar para se inscrever no meu canal E ativar o sininho das notificações Assim sempre que eu postar um novo vídeo você é notificado Beijos no coração e até o próximo vídeo